Deixa eu começar aqui gravando também, se a Thalita não puder entrar, depois ela assiste com a gente. A Nicole também. Hoje eu preparei uma atividade nova na apostila, chamada Conclusão da Apostila 1. Vocês vão ver, são as últimas páginas da apostila 1. Então aqui, nós vamos começar hoje, eu vou explicando, a gente vai também lendo juntos. Eu vou começar aqui pela primeira página, se consegue o começo, como diz o nosso amigo, a Hunter Nate. Então aqui nós temos um diálogo, então nós vamos escutar esse diálogo e aí depois a gente vai comentar sobre ele. Track 45. Track 45. Certo 45. Então, como vocês podem ver, elas estão comentando sobre a criação de personagens, quanto difícil é, né? E aí, uma delas até dá a ideia de estudar a mitologia grega para o desenvolvimento de outros autores fazem isso. A J.K. Rowling, mesmo do Harry Potter, ela estudou muitos contos até desenvolver o Harry Potter, não foi do nada, assim. E muitas coisas de outras histórias no meio do Harry Potter, tem várias histórias do irmão Green, dos irmãos Green, né? O Harry Potter, como o Tove, a Meia, que liberta os elfos. Então, esse tipo de explica só acontece se você pesquisar, né? E aí, é isso que elas estão falando com os outros autores. Ah, a Thalita está aqui também, o Alô, tá? Olá. Então, vamos começar aqui. Duas vão ler agora e duas vão ler depois, não tem problema. Então, vamos começar com a Rebeca e com a Mari, que chegaram primeiro. Então, Mari, você vai ser a Tênia e a Rebeca vai ser a Rose, tá bom? Ok, pode começar? Pode começar. Have you made up your mind? Not yet, it is difficult to decide. What have you done so far? I met a list of possibly topics. What else? I look up information. So, you have almost everything. You still don't know which the most interesting character to Rebeca is. It always happens when studying Greek mythology. How does you decide? I choose a character that scares me the most. That scares me most. I see it takes another thing I must consider thanks. Perfect, great job, great reading. Muito boa leitura. E aí, girls, em Homework, né, que eu começo o nosso Homework em sua página, vocês vão referir para a sua página. What are the things you consider when choosing a character to write about? O que você considera quando você vai escolher qual personagem que você vai falar sobre, né? Ou seja, quando você vai criar um personagem, o que você considera para criar ele? E aí na B, Which of Greek characters you have read about, you would choose? Qual dos personagens da mitologia grega que nós lemos que nós... que vocês escolheriam para falar sobre, né? Então, essas vocês vão responder em inglês, of course. E indo para a página 79, não se atentem a esse número aqui, tá? Atentem a esse número aqui, porque aqui sempre vai ter um a mais, porque esse número vem desregulado. É do index. Então, é sempre esse número. Já na página 79, a 1009, don't get scared. Não fiquem com medo. Não se assustem. Você vai escrever uma conversation entre duas pessoas, dois alunos, decidindo qual personagem que eles vão criar para falar sobre o projeto. Então, vocês podem se basear nessa conversa que as nossas amigas tiveram aqui. E aí vocês vão escrever aqui. Esse diálogo, girls, tem que ter no mínimo o mesmo mínimo de falas. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Ou seja, seis falas de cada. E aí vocês vão escrever as falas aqui, ok? Isso na página 109. Já na página 110, a gente tem mais um textinho. Então, vamos com mais um diálogo entre a Tânia e a Rose. Então, vamos escutar também. Eu acho que é o mesmo diálogo. É o mesmo diálogo? Ah, não. Não é. Foi nessa página que eu li. Oh, yes. É verdade. É o mesmo diálogo, girls. Verdade. Então, agora a Rebeca vai ler junto com a Thalita. Ok? Então, a Rebeca, você foi qual da outra vez? Você foi a Rose, né? Agora a Rebeca vai ser a Tânia e a Thalita vai ser a Rose. Pode começar? Pode começar. Have you met up your mind? Not yet. It is difficult to decide. What have you done so far? Imagine a list of possible topics. What's well? Look at up information. So you have almost everything. It is still don't know which the most interest in interest interest character to write about it. It is what always happens when student Green with the Lush. How did you all decide? I close the character date screen memos. E se Tate is another thing e most consider thanks. Perfect. Ótima leitura, girls. Ótima leitura. Então, aqui, essa, como vocês viram lá na atividade, essa eu não coloquei, ó. Eu coloquei só 108, 109, 111, 112, 113, porque a 110 era só o textinho e aí vocês leram com a gente. Na 111, o que vocês farão? Vocês terão que escrever uma ou duas palavras que melhor é, que melhor escreve cada decisão dessas. Então, essa foto aqui, com as pessoas protestando, falando, no, o que que vem na sua cabeça? Ah, protest. Então, pode escrever protest. Ah, essa aqui que vem, military. Pode escrever military. Ah, o que que vem essa aqui? Virals, vírus, pode colocar aqui. E aí, vocês vão colocando de acordo com a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês, quando vocês olharem para as pictures. Essa, então, é o exercício da page 111, 111. Na página 112, girls, na page 112, eles querem que você organize, pense que você estivesse criando uma peça de teatro. Então, vocês vão organizar essa peça de teatro. Mário, você pode ler a letra lá para a gente, por favor? Ok. Qual é o problema que os personagens precisam decidir? Perfeito. Então, qual que é o problema que o personagem principal precisa decidir? O que ele precisa resolver? Qual que é o problema que o personagem vai ter? E aí, vocês vão colocar como vocês que é uma peça da cabeça de vocês, vocês vão fazer isso. Porque não tem a questão muito errada, muito bem. Thalita, você pode ler a B para a gente? Ok. What are the obstacles he, she, they is, are, about to face? Perfeito. Então, qual o destaque a ele, a ele, são preços a enfrentar? Aí, nós vamos para a letra C. a Rebeca, a Rebeca, você pode ler para a gente a letra C? How are the short of eight obstacles? Perfeito. Como que vai ser separado cada um desses obstáculos? Por exemplo, não dá para ter todos os problemas de uma vez. Ah, vai ter um problema no começo, outro no meio, outro no fim. Ah não, só vai ter um problema no começo, depois é tudo certo. Eu sei, eu vou decidir. Mari, letra D. name Firefly. Perfeito. O nome da peça, como que vai ser o nome da peça de vocês? Letra E, Salita. Cast. Cast. Quais que vão ser os personagens? O nome deles. Rebeca, letra F. Number of cast. Perfeito. The number of X. Número de atos. O que é um ato em uma peça de teatro? Alguém sabe? Não. São as partes. Como se pensa em um programa de TV, não tem as propagandas? Ele tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Entre as partes tem a propaganda. No teatro, as mesmas coisas. As pessoas precisam parar para ir no banheiro e comprar coisas. Então, eles dividem por atos. Ah, eu vou fazer dois atos. vai ter um ato em uma parte no começo, a gente para para o intervalo e aí tem o segundo ato. Então, vocês vão decidir qual que é o número de atos. E na letra G, Mari, você pode ler para a gente? Any other characteristics you must consider? Perfeito. Qualquer outra característica que você deve considerar da peça. Se há alguma coisa faltando que não deu para você colocar lá em cima, você vai colocar na G, embaixo. Então, essa é a página 112. Na página 113, a gente vai ter que escutar o áudio mais uma vez e a gente vai ter que colocar as palavras de acordo com cada ordem que o áudio falou. Ou seja, a palavra que o áudio falou primeiro vai aqui, a segunda aqui e por diante. Está chegando a última. Eu vou tocar o áudio para vocês porque o pessoal da manhã relatou problema no áudio. Então, se vocês tiverem problema também em escutar o áudio, daí vocês conferem a nossa aula no YouTube. Então, eu vou tocar o áudio para vocês como vocês podem ver o áudio 47, 47. Aí, vocês vêm aqui em recursos digitais. Aí, 47. 47. 47. Theater. Decorations. Helmet. Tragedy. Chest. Invisible. Scene. Homeland. Satire. Winged. Monster. Comedy. Myth. Captive. Shield. Perfeito. Então, aí vocês vão escutar de novo e vão escrevendo as palavras aqui. Todas as palavras a gente viu ainda nessa postula. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem baixar e ir para as outras páginas que vocês vão achar elas também. E aí, com isso, girls, completamos a nossa ação. Aí, semana que vem, semana que vem, nós vamos começar a postula do segundo bimestre. Você tem uma postula por bimestre, essa primeira postula demorou um pouco mais porque nós estávamos nessa loucura do vírus, mas não tem problema. Agora, nós começaremos a segunda. É uma só. Ela é dividida por dois capítulos, mas vocês vão ver que quando vocês clicam nela, o livro é o mesmo dos dois. Vamos só abrir para vocês verem. Então, essa é a primeira capa dela fala sobre Life in Community, né? Vida em comunidade. Aí, se você abre a Unit 4, Nature in Me, é o mesmo book, quer ver? É só que, na verdade, essa parte é dividida por os áudios, essa parte são do segundo capítulo desse livro. Mas a imagem é a mesma. Ó, é exatamente igual a gente foi na página 14 para vocês verem lá. É a mesma postula. Então, aqui, a gente vai terminar até junho, agora a gente vai usar maio e junho para terminar essa postula. Alguma dúvida, girls, da postula? Não. Não. Ok, deixa eu parar de compartilhar que eu preciso abrir outro sem aqui. 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 E aí, Obrigado. 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 Já vai carregar, só um minutinho. Tenha paciência que o meu computador hoje está com sono. O que você está fazendo? Eu estou bem, obrigada. E você? Eu estou bem, obrigada. Onde você está? Eu vim de Inglaterra. Você vim de Inglaterra? Você gosta de Manchester United? Eu não gosto de futebol. Você não gosta de futebol. Eu entendi. Por que você vim aqui? Eu vim para um vacaçamento. Você vim para um vacaçamento? Você está com divertido? Sim, eu estou com um ótimo tempo. O que você gosta de melhor aqui? O que eu gosto de melhor? Bem, as pessoas são muito gentis. Sim, as pessoas aqui são gentis. Você gosta de comida? Sim, a comida é ótima. O que você gosta de comida? É a comida demais para você? Não, eu amo comida de comida de comida. Eu posso comer comida de comida de comida todos os dias. O quanto tempo você vai ficar aqui? Eu vou ficar dois dias mais. Você vai para casa? Sim, então eu vou para casa. Onde você... Onde você trabalha? Eu trabalho para uma grande empresa. O que tipo de empresa você trabalha? Eu trabalho para uma empresa de importação. E o que você? Eu trabalho em uma banca. Você é um banco-teller? Não, eu sou o proprietário. Essa foi a primeira conversa, né? E aí vocês viram que é bem informal. They talk about professions, falsificações. A gente vai ver bastante isso também. E também, vocês viram que perguntas simples, como do you, where are you from? Coisas que vocês já viram antes, a gente também vai revisar. Agora, na unidade 2, é do passado. How was? Eu estou descrevendo a vacation, a nossa férias. Vamos lá. Hey! How was your vacation? It was very fun. Oh, of course. Of course, we went to the beach. What did you go with? I went with my father, mother, and older sister. Do you have a house at the beach? No, we stayed at a hotel. Which hotel did you stay at? It's called the Imperial. Have you stayed there before? Yes. We've been going there for years. Must be very nice. Yes, it's very nice. And not too expensive. Did you play in the water? Yes. I went swimming and I rode the banana boat. How about your older sister? She does not like the water. She likes to sit on the beach and read a book. What do you mother and father like to do? They like to eat in the restaurant. How long was your vacation? Three or four days. And will you go there again next year? Of course. Of course. Então, vocês viram ela falando sobre as férias dela. Então, quando a gente fala sobre assuntos passados, a gente vai sempre usar o Simple Pass. Então, a gente vai aprender bastante sobre o Simple Pass, sobre o passado simples nessa apostila. E o teacher vai ensinar um truque para vocês sobre isso. Tem maneiras de nós conseguirmos conversar com as pessoas no passado sem precisar mudar o verbo. Bom, vamos lá então para o último vídeo de hoje. É o Do You Remember Me? Também envolve perguntas agora presente versus passado. Perguntas atuais com perguntas do passado também. Unit 3. Do you remember me? Hey, is that Bill? Uh, yeah. Do you remember me from school? I'm sorry, I don't remember you. Did we study together? Yes, and we lived in the same dorm, too. Really? What floor did you live on? I lived on the ninth floor. You lived on the seventh floor. That's right. How did you know? I would see you in the elevator sometime. I'm sorry, I don't remember you. It's all right. It was several years ago. Well, anyway, it's nice to meet you again. Monica. Monica Sales, right? Yes, see, but you do remember me. Okay, so where do you live now? I live in an apartment. Oh, do you live with your parents? No, my parents moved to the country. Oh, they must be very happy there. Yes, they enjoyed it very much. So, do you live alone? No, I share the apartment with an old friend. Really? A friend? Is he a boyfriend? No, she's an old friend from school. We've known each other for many years. How about you, Bill? Where do you live? Oh, I rent an apartment. I'm by myself. Do you like it there? Yeah, but it's kind of noisy. Oh, maybe you should complain with your neighbors. Oh, no, no, no. I'm the one who makes the noise. Bom, tem como vocês podem ver engraçado, né? Porque ele tava reclamando no final até do barulho. E ela falou, nossa, você tem que reclamar coisazinha. Eu falo, não, eu que faço barulho no meu apartamento. Então, ele é barulhento. E é legal que é uma situação de dia a dia. São todas as coisas de dia a dia, né? Eles se casaram juntos, ele não lembrava dela e acabou lembrando. Então, eu vou vincular também, pessoal, esse vídeo lá no sistema pra semana que vem, pra quando a gente for começar a postila, vocês possam ter acesso também, pra que vocês possam assistir até o final. É bem legal, são 30 minutos, 38 minutos de vídeo. Então, várias conversations diferentes. Pra vocês terem uma ideia, a gente viu só três unidades. Tem todas as unidades do livro aqui. Foi bem legal também. E é isso aí, girls. Ficou alguma dúvida? Não. A gente vai chegando pro dia a sala de hoje. Muito obrigado. Na semana que vem, eu vou mandar pra vocês, no domingo, na segunda, já o calendário de live da semana que vem. E essa atividade de hoje, que eu expliquei pra vocês, vocês têm até amanhã, seis da tarde, pra me entregar. Ok? Então, vocês têm bastante tempo. Thank you, girls. Bye, bye. 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 Bye.